1.923 policiais militares e 966 bombeiros vão trabalhar no litoral e nos balneários da costa oeste. Eles estão preparados para recepcionar turistas e proteger a população, já que passaram por treinamentos para atividades operacionais, como fiscalização, abordagens, prevenção, patrulhamentos aéreos, salvamentos e buscas. O Corpo do Bombeiro vai trabalhar basicamente como trabalhou no ano passado. A única principal diferença é que nós teremos 30 novos postos edificados. Então, postos foram construídos em conjunto com o Estado e parceria com o município para que conseguíssemos abrigar melhor os guarda-vidas nessa temporada. O efetivo vai usar motos, carros e contar com o apoio de helicópteros para ações policiais e de resgate. A Polícia Rodoviária Estadual vai contar com viaturas novas entregues hoje pelo governador Beto Richa. São 22 caminhonetes com computadores de bordo para aprimorar a fiscalização e monitoramento ao longo dos mais de 11 mil quilômetros de rodovias. O computador de bordo permite acesso aos bancos de dados da Secretaria de Segurança Pública, do DETRAN e dos departamentos penitenciário e de criminalística. 2 milhões e 800 mil reais foram investidos na compra dos veículos. É o mesmo tipo de tecnologia e informações à disposição dos nossos policiais que os policiais dos Estados Unidos hoje têm nas suas viaturas. Portanto, um grande avanço com tecnologia para o bom serviço dos policiais nas estradas do Paraná. São viaturas realmente específicas para o policiamento rodoviário, mas que dão também para nós condições de acesso a outros tipos de vias, fazendo com que as ações preventivas sejam otimizadas e melhoradas. Legenda Adriana Zanotto